Olá meu amigo, olá minha amiga, que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Estamos aqui hoje com o tema completão do novo amor. Quem será esse novo amor que está para chegar na sua vida? Vamos fazer análise das energias atuais e para isso trouxemos Cigano Vladimir junto com o tarot místico, as segundas místicas, o nome desse tarot lindo, holográfico, maravilhoso. E temos aqui a Cigana do Oriente também com o tarot aqui das culturas. Lindo, 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 tão quanto ambos os tarots maravilhosos. Tarot é uma arte, as artes, né? É uma arte divinatória incrível e também as artes de cada lâmina, cada história, cada possibilidade. São incríveis artistas mesmo. Então, rasgando aqui um pouquinho a seda porque sou encantada mesmo. tem uma coleção aqui. Um dia pode ser que eu traga esse conteúdo de mostrar a coleção que eu possuo. Amo essa arte e amo a possibilidade de poder ser instrumento de canalização de mensagens por meio de cada lâmina dessas. Gratidão ao universo, gratidão a você que chegou aqui ao nosso canal. Peço para você, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui você sempre será muito bem-vindo. Temos tiragens diárias, uma média de três vídeos por dia para atender a todos que aqui chegam. Muito obrigada. E acredito que você já se canalizou com uma das duas opções de leitura. Nós vamos iniciar com o cigano Vladimir para descobrir aí quem é esse novo amor. Por segunda leitura, teremos a cigana da sorte. Vou separá-la aqui ao lado e vamos dar início. Vai se aproxegando na cadeira que quando é novo amor, quando é completão, que a gente traz letra do nome, característica, localização, traz área de atuação profissional, energias atuais. É um pouco mais longa que nossa conversa, mas a gente traz um conteúdo com qualidade e que venha realmente te trazer uma luz, um autoconhecimento e que você amplie sua visão de conquista para a manifestação desse amor em sua vida. Vamos juntas agora dar início. Firma seu pensamento, se conecte aqui conosco. Agradeço a proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais para que possamos acessar a espiritualidade e assim sermos instrumento de canalização das mensagens. Meus amigos e amigas não estão aqui à toa e certamente há uma mensagem para ser entregue a cada um deles. Gratidão, assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos se desapegar do passado. Vamos para frente para esse novo amor se manifestar, viu? Vamos tirar daqui o cigano Vladimir. Tchau, meu povo cigano. Que Santa Sara nos proteja, nos cubra com seu manto celestial. Afaste a negatividade que porventura esteja querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Alguns de vocês ainda que estamos numa tiragem coletiva, vá adequando a sua realidade. Ainda espera alguém do passado. Sai essa energia aqui forte. Se você sente que não se conectou com essa ideia, escute o próximo, tá? Ou escute as duas opções se você sente que deve ouvir as duas e canalizar as mensagens que se adequam à sua realidade. Mas aqui me mostra algumas pessoas que ainda estão presas a algum passado. O cigano Vladimir está aqui para lhe aconselhar, para te abrir os olhos para que esse novo amor se manifeste. Teve traição e me saem até algumas pessoas querendo até perdoar a traição e ninguém está aqui para julgar. Cada um sabe a dor e a leveza de ser quem se é. Mas saiba que há um sol para brilhar na sua vida. Vamos deixar as angústias, os estresse. Não adianta achar que a pessoa muda somente porque diz que vai mudar da boca para fora. Se não mudou até hoje, fica atenta, porque não muda assim não, tá bom? A pessoa às vezes precisa de um outro choque de realidade. Me sai uma relação próspera para você. Mas você precisa decretar realmente a queda dessa torre, que é a quebra, o fim, ceifar realmente, tá bom? Essa relação passada, que só te trouxe estresse, que só te trouxe dor, que trouxe traição. você se sentiu um nada, um lixo. Essa pessoa te fez desacreditar da potência que você é como ser humano. Essa pessoa não é digna da sua experiência. Essa pessoa não vai mudar. Essa pessoa ainda vai sair falando, olha, eu faço o que eu quero e ela ainda me perdoa no final. Ou ele ainda me perdoa no final. Tá na minha mão. Na próxima vez eu faço bem feito para que não descubra. Entende? Não vai mudar. Essa pessoa não vai mudar. Tá bom? Então vamos falar daqui para frente. Você está aqui porque você quer um novo amor. Tá bom? Então esquece esse passado. Não vamos ser aquela amiga trouxa. Todo mundo tem amiga trouxa, né? Entre aspas, tá gente? Estou pejorando aqui não. Mas esse que fala, 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 fala do ex, aí o ex vem e está lá, se abraçando, se beijando com o ex. Você fica só olhando assim, né? Não acredito. Pois então, né? Não vamos ser essa. Tá? Vamos para frente. Tudo que te aconteceu no passado te amadureceu. Você alerta. Você hoje tem uma sabedoria, reverta toda a dor em sabedoria. A cicatriz te mostra que a estrada da até aqui é para ser valorizada. Porque hoje você consegue escolher alguém que você não reconheceria antes. Foi amadurecimento. Foi aprendizado, tá? E vem um novo amor para você. Novo. Ainda não se manifestou. Tá bom? É alguém que é muito caseiro, caseira. preza pela harmonia. Tem valores familiares muito bem definidos. E isso você tem que prestar atenção. Não é escutar o que a pessoa fala. É ver como a pessoa age. Falar, todo mundo fala. Até papagaio fala. Mas como essa pessoa age? Como essa pessoa trata aqueles que estão ao seu redor? Como trata a mãe, o pai, o irmão, a irmã? É isso que você tem que lidar. Como conversa com os amigos. Tá bom? Desvio de caráter. Tá sempre ali. Estampado na nossa cara. A gente só não pode permitir que o amor te torne cega. Porque aí já não é mais amor. Tá? A partir do momento que te cega, não é algo mais positivo. E o amor é uma dádiva. E mostra você se consolidando em um relacionamento com alguém. Alguém muito solar. Alguém que vem pra te positivar em sua vida. Mas você precisa andar pra frente. Esquecer o passado. Deixar pra trás. Tá bom? O renascimento. Quando Jesus crucificou, deixou em toda a peregrinação, toda a estrada, as dores, a mágoa, foi crucificado. Ali, ele morreu por nós. Ali, se dá início a um novo processo. Ao renascimento. Então, renasça. Como Jesus renasceu ao terceiro dia. Pra uma nova vida. Pra vida eterna. Então, vá em busca desse amor eterno. Desse amor que vem realmente pra somar junto a você. Um amor sólido. Um amor verdadeiro. Um amor justo. Que não te coloca em condição de ser palhaça. Quem ama não faz o amado de palhaço. Tá bom? Então, vá em frente. Se reconecte com você mesma. Se liberta dos seus traumas. Das suas crenças limitantes. Dos seus dogmas nocivos. Das relações tóxicas. Que ainda possam existir. Os resquícios ainda dentro de você. Tá bom? Se liberta. Se abre pra um novo ciclo na sua vida. Porque você vai viver sim um novo amor. Se não chegou nesse vídeo à toa. Você precisava ouvir essa mensagem de Cigano Vladimir. Ele tá aqui pra te sacudir mesmo. Pra te falar. Não adianta. Não cai no conto do palhaço. Essa pessoa não vai mudar. Por você nem por ninguém. Mas você pode começar mudando por você. Renasça. Reviva. Porque você tem um amor. Pra viver. Alguém convicto. Alguém sólido. Tá bom? O amor mesmo. Que vem pra ser verdadeiro junto a você. Uma nova história. Uma nova jornada. Permita. Renasça. E viva. Essa nova possibilidade de vida. Que vai ter início na sua estrada. E é logo. A partir do momento que você determina essa quebra. Dessa energia densa. Dessa maldição aqui. Porque uma pessoa dessa não quer te ver bem. Essa pessoa aqui se alimenta da tristeza do outro. Porque quem não tem um caráter. Que trai aquele que jura um amor. E o amor que é um dos maiores sentimentos que se há nessa existência. E faz disso uma brincadeira. Não. Essa pessoa não é digna. E lá na frente essa pessoa vai encontrar. A conta. Porque a conta chega pra todo mundo. E quando essa conta chegar dessa pessoa. Vale nem a pena ser dito aqui. Vamos ver o estado. A localização desse novo amor. Que chega pra você. Tá? Vamos ver as dicas que o universo vai te entregar. Nesse momento. Vamos lá. Espírito Santo. São Paulo. Ásia. Ásia temos quem? Pessoal da Rússia. Pode ser que essa pessoa tenha algum elo profissional. Ou que realmente seja de um desses países. Tá? Pega aí a Ásia num todo. Tudo bem? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rotas comerciais, hein? E Europa. Pessoal da Europa. Também num todo. Ásia. Nós temos a Ásia Oriental. A Ásia Ocidental. E temos também ali a parte do Oriente Médio que faz o elo com a Europa. Então aqui tá muito amplo o pessoal de outros países e continentes. Tá bom? Europa e Ásia amplia muito pra você que tá aí em outros países. Ou busca conhecer outras culturas. Ou está conhecendo alguém que o Brasil é um país muito miscigenado. Temos a cultura, a colônia oriental em São Paulo muito forte. A colônia árabe também é muito forte. Europa aqui com o pessoal do litoral faz também, né? Um turismo muito forte. Rio de Janeiro, Espírito Santo. Tá? Então faz todo sentido aqui. Todo sentido. Vamos ver a área de atuação profissional desse ser amado. Pode ser nascido, ter elo profissional. Tá bom? Ou ter família, ter parente. Amplia o leque de visão. Do novo amor. Pessoas da ciência agrária. O Brasil é agro, né? Exportação. Exportação é muito forte, tá? Das nossas frutas e gêneros alimentícios pra Europa. Lá é tudo vendido a preço de ouro. São as melhores frutas, vão pra lá, pra essas exportações. Tá bom? Fica atento aí. E ciências humanas. O pessoal, aí ciências humanas, nós temos direito. Nós temos, vamos lá, administração, jornalismo, comunicação, publicidade, relações internacionais, ciências políticas. Tudo bem? Então, pessoal de humanas e pessoal da ciência agrária. Pode ser que a pessoa não tenha essa área de atuação profissional, formação profissional, mas trabalha numa empresa que tenha uma ligação com esses setores. Tudo bem? Vamos ver agora a letra do nome. Pode ser a letra inicial do nome, do apelido ou as iniciais do sobrenome. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? U. Escute a sua intuição. Q. Queiroz, hein? B. Bruno, Bianca, Bernardo, Ubirajara, Ubiratã, Noel. Noel, Naubert, Natan, Natanael, Noel, Heitor, Hélio. Quanto pode ser com H ou com L, né? É quem dá o nome que decide se vai ser com H ou se vai ser com E. Eliane, Elton, Esdras. Vamos ver agora as características físicas desse ser amado, desse novo ser amado que chega em sua vida. Agarra essa oportunidade, tá, meu amigo? Tá, minha amiga? Vamos viver de passado, não. Teu a música do Bruno Marrone, que eu acho incrível, que chama Mentira. Se nosso amor... Eu não vou cantar porque eu vou poupar o ouvido de vocês, mas diz mais ou menos assim. Se nosso amor se acaba, se nosso amor termina... Não. Não, não era... Nossa, me deu branco agora. Mas vê depois, A Mentira, o nome dessa música. Vamos viver em mentira, não. Não vamos viver só de passado, não, tá bom? Fala sobre pessoas aventureiras, pessoas elegantes. Europa ali, né? Fala sobre pessoas elegantes. Barba. Barba ou... A Ásia, né? Ele continha dito Oriente Médio, né? A barba é forte. Fala sobre pessoas que também já passaram por divórcio, por relações aí também conturbadas. Vocês vão se identificar. Vocês vão se reconhecer um no outro, tá bom? Fala sobre olhos verdes. Mel, cor de mel. Aquele castanho que quando bate a luz você vê a criança. Aqueles feixos esmerdeados, tá bom? Ou realmente olhos verdes e esmeralda, tá? Vai adequando a sua realidade. E é isso, meu amigo. É isso, minha amiga. Essas são as mensagens que a espiritualidade tinha pra te entregar. Você que se conectou a Cigano Vladimir. E se você quer ouvir agora a nossa tiragem com a Cigana da Sorte, venha junto com a gente. Você também está convidado a ouvir as duas opções. E vamos dar início. Vamos aqui com um toque aqui da tecnologia. Vamos limpar nossa mesa. Ah, o advento da tecnologia. Voltamos aqui com nossa mesa. Vamos iniciar com vocês. Meus amigos e amigas que se conectaram à Cigana da Sorte, peço pra você. Deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. Se quer sugerir algum tema, sugira aqui abaixo nos comentários. Nossa equipe vai sim atender aqui, escrever e atender a todos. Vamos trazer pra vocês as mensagens canalizadas sugeridas por vocês. E se vocês não conhecem ainda o nosso TikTok, vai lá. Vem conhecer. Nós estamos postando sempre também vídeos lá mais pontuais. Tem tido uma aceitabilidade muito grande. Então, muito obrigada por vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, nossa jornada aqui nessa missão, junto ao plano espiritual. Essas canalizações. Muita honra e muita gratidão em poder ser esse instrumento para vocês. Tá bom, meus amigos? Vamos então iniciar. Você que se conectou à Cigana da Sorte. Agradeço a proteção e peço autorização dos nossos guias, anjos e mentores espirituais para que possa canalizar e entregar a cada um dos meus amigos que aqui estão conosco as mensagens com relação a esse novo amor que vai se manifestar na vida deles e delas. Tenho certeza disso. Muita gratidão. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Autoriza o plano espiritual para que possamos canalizar essas mensagens. O carro, aqui é novo amor rápido, meu amigo e minha amiga. Aqui é movimentação rápida, escolha e chegada desse novo amor. Para você, é para ontem. Você não está aqui a passeio. Aqui é somente uma certeza que você quer buscar. Você está querendo laçar o boi, hein, minha filha? Está já aí, ó. Já está com foco determinado. Você só quer a confirmação, não é mesmo? Vamos ver aqui. A Cigana da Sorte vai te atender e te responder sim. Vamos lá. Já está enxergada. Ó, são cartas de movimento, tá bom? Essa pessoa se movimentando, você indo, você se encontrando. Fala de uma pessoa que tem um poder muito grande. Tem posses, tá bom? Vai te ofertar um amor desses que fala sobre caráter, sobre responsabilidade afetiva. Fala sobre elos familiares, tá? É um novo amor, sim. Você pode já conhecer essa pessoa, mas é novo. Vocês não tiveram um relacionamento ainda de namoro ou algo de passado. Não, aqui é novo. Fala novamente de carta, de movimentação. É alguém já experiente. Vai te proporcionar muitas alegrias, muitas felicidades. Como disse, é alguém já de posses estabilizado emocionalmente, financeiramente, muito bem resolvido. E não quer ninguém que não seja bem resolvido também na vida dessa pessoa. Essa pessoa é muito determinada. Essa pessoa sabe muito bem o que quer e como quer. E essa pessoa tem segurança. Entende? É uma pessoa determinada. Essa pessoa já tem uma estabilidade profissional e intelectual. E mostra que para algumas de vocês, vocês possam ter algum tipo de vínculo profissional ou prestou um serviço para essa pessoa, tá bom? Ou trabalham na mesma empresa, ou tiveram algum contato profissional por WhatsApp, por chamada de vídeo. Algo nesse sentido, tá? Aí, a partir desse ponto, vocês se conhecem. Tudo bem? Pode ter... Fala sobre isso. E aí, vocês tiveram o primeiro contato. E aí, houve uma conexão entre vocês. Houve. Essa pessoa se despertou e falou, nossa, que pessoa especial. Gostei dos pontos de vídeo. Divertida, alegre, altruísta. Então, essa pessoa não quer saber do seu passado. Entendeu? Isso é um fato. Não vem com papo de passado para essa pessoa. Porque essa pessoa corre igual cão. Tá bom? Muito perspicaz, ele ou ela. Muito maduro. Já passou por poucas e boas, mas também não quer ficar falando. Quer andar para frente. Cartas de movimentações. Essa pessoa já viveu muitas situações negativas. Mas já se levantou. E compreende que para existir o bem, é necessário também o mal. Nesse sentido. Você só valoriza o que realmente é bom, depois que você aprende na dor. O amor sobrevive também de momentos de dificuldade. Para você exatamente ter certeza do caráter daquela pessoa que está junto com você. Que apesar das dificuldades, ela não se perde em valores. Entende? Tudo tem um quê e um porquê. Essa pessoa, esse novo amor, já está na sua energia. Se ainda não está, não demora 15 dias. Pode ter certeza disso. Esse jogo aqui é o jogo que está falando de mais rapidez até do que eu já tive esses últimos dias aí. Com relação ao completão do novo amor. Então, vem alegrias, vem novidade, vem construção de um ninho a dois. Essa pessoa vai querer algo sério com você. Logo de princípio, fala sobre intensidade. E é uma pessoa que, embora tenha toda essa convicção e tudo isso, é uma pessoa se aumenta, viu? Tem as suas inseguranças também. Mas não demonstra. Entende? Mas aprenda a ler os sinais que você vai compreender bastante essa pessoa. Vamos ver aqui. estados ou países que essa pessoa tenha ligação. Pode ser nascido, pode ser residente, pode ser que tenha familiar ou fez uma viagem há pouco tempo. É o estado e município que está dentro da energia dessa pessoa. Vamos lá. Vamos. São Paulo, grande metrópole, terra da garoa, Oceania, Austrália, Sidney, Melbourne. Paraíba, Mato Grosso, Pernambuco, Mediterrâneo, Europa, hein? Essas são aí países e estados, tá bom? Regiões do nosso planeta que essa pessoa pode ter algum tipo de ligação. Vamos ver a área de atuação profissional. Tá vendo, ó? Ele em movimento ou ela em movimento até você. Você também é movimento. Carro é carta de movimento rápido. E até escolhas, tá? Porque me mostra aqui você conhecendo outras pessoas. Mas você vai se despertar por essa em específico, tá? Você vai saber reconhecer quando é realmente o amor verdadeiro ou coisinha de momento. E esses de momento não me saem para todas. Porque algumas aqui estão realmente focadas no novo amor que venha para ficar. Mas você está viva, você está no jogo. Você é uma pessoa muito iluminada também. E por isso você vai ter sempre alguém te adicionando, alguém curtindo aquela foto antiga. Natural. Você nasceu com esse dom. Fazer o quê? Pessoas ligadas à engenharia, tá bom? Pode ser que tenha área de atuação profissional em empresas de engenharia. Ou que seja formado realmente, tá? Pode ser engenharia civil, engenharia mecatrônica, engenharia de telecomunicação, engenharia de alimentos e pessoal das ciências humanas. Aí você vai desde advogados, cientistas políticos, relações internacionais, jornalismo, publicidade, tá? Engenharia de redes, né? De telecomunicação, administração. Então, vamos ver agora letras do nome. Pode ser nome, sobrenome e apelido. Iniciais, adeque aí. A sua realidade. Vamos lá. Zê, de Zezé, Zacarias, Zulene, Zuleide, O, de Horácio. Horácio é com H, né? Mas vai que esse Horácio é com O. Nunca se sabe. Osvaldo. M, de Mário, Menezes, Mezenga. D, de Dado, Dinho, Doralice, Dória, Danúbia, Denis, Damasceno, H, de Heitor, Hélio, Horácio. Agora, obrigada. Vou tirar mais uma G, de Gael, Guilherme. Agora, por fim... Aqui estão as letras, tá, gente? Z, O, M, D, H e G. Tudo bem? Henrique. Honório. Vamos ver características desse novo amor. Vamos lá. Vamos lá. Uma pessoa tranquila, morena, tranquila e reservado. Fala sobre amadurecimento, né? Pessoas loiras, tá bom? Ou até mesmo que pintem o cabelo. Olhos azuis. Tudo bem? Lembrando que isso aqui não é uma sentença. São opções adequadas à sua realidade, tá? Temos pessoas morenas, pessoas loiras, do olho azul, reservados, tranquilos e despojados. Tudo bem? Pode ser que bata todas as características, desde a área profissional, letra, tá? Tudo. Como pode ser que bata apenas algumas. Tenha energia. Leve pra você aquilo que você sente que tocou o seu coração. Temos uma tiragem coletiva e é para todos. Tudo bem? Temos aqui tiragens diárias, três vídeos por dia. Venha sempre aqui em nosso canal. Tenho certeza que você vai sair daqui sempre com uma perspectiva e com uma esperança no coração. Porque estamos aqui nessa terra, nessa jornada para sermos vencedores. Vamos nos abrir a novos ciclos e viver intensamente aquilo que nos é de direito. Tenho certeza que você vai conquistar tudo o que deseja. Eu determino em sua vida a vitória. Eu determino muita luz e que você tenha força e infinito amor para viver ainda, junto àqueles que te querem bem. Siga em frente e a gente se vê numa próxima tiragem. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Até uma próxima. Tchau.